Estar apaixonado é uma coisa louca Que alguém lhe causa e aí você mal dorme Hoje é o nosso último dia de solteiro, você já pensou nisso? Eu nem pensava em mim Somente me era Amanhã é o casamento do meu irmão Eles se conheceram quando eu tava viajando Eu tô torcendo pra essa Laura ser legal mesmo Porque o Marcos é o cara mais estressado que eu conheço Eu acho um absurdo você ter que viajar pra São Paulo na véspera do nosso casamento Sou uma jornalista, Marcos Eu adoro minha profissão Moça, moça, você não tá vendo desenho não Desculpa, eu não vi, desculpa Não é possível Resiste Moça, o que você vai falar pra ela? Você já pintava o rosto dela desde criança? Eu vou perguntar Eu vou perguntar Eu vou perguntar Eu vou perguntar